A noção de simultaneidade na relatividade especial é uma consequência vital dos postulados da teoria. Essa ideia nos revela que a ordem cronológica dos eventos não é absoluta, mas depende do observador e da sua velocidade relativa. Isso implica que eventos que são simultâneos para um observador em um referencial inercial podem não ser simultâneos para outro observador em movimento relativo. Essa relatividade da simultaneidade é fundamental para a estrutura da relatividade especial. Todos os resultados surpreendentes, todo o paradoxo da relatividade é resolvido considerando a relatividade da simultaneidade, que afirma que dois eventos separados no espaço e simultâneos em um dado referencial, em geral, não são simultâneos em outro referencial inercial que se move em relação ao primeiro. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá pessoal, bem-vindos à Verde Científica. Este é o décimo vídeo desse curso completo e gratuito sobre a teoria da relatividade, no qual eu vou apresentar o primeiro e mais chocante fato que decorre dos postulados da relatividade especial, a quebra de simultaneidade entre dois eventos. Será que você seria capaz de me acompanhar? Tenho certeza que sim, mas já recomendo que você se inscreva no canal agora e ative também o seu sininho. Medir intervalos de tempo envolve o conceito de simultaneidade. Dizemos que dois eventos ocorrem simultaneamente se ocorrem ao mesmo tempo. Aqui, o termo evento se refere a algo que acontece em um determinado lugar e em um determinado momento. Mas como podemos saber se dois eventos ocorreram ao mesmo tempo? Se eles ocorrerem bem próximos um do outro no espaço, como por exemplo, dois flashes de luz acendendo ao mesmo tempo, é fácil determinar se são ou não simultâneos, já que vemos os dois ao mesmo tempo e instantaneamente. Mas se os dois eventos ocorrem em locais muito distantes, é mais difícil saber se eles são simultâneos, pois nós temos que levar em conta o tempo que a luz deles leva para chegar até nós. E quanto maior for a distância, mais será a dificuldade de decidir sobre a simultaneidade. Isso porque, como a luz viaja a uma velocidade finita, uma pessoa que vê dois eventos deve fazer um cálculo para descobrir quando eles ocorreram. Ela precisa compensar o tempo que a luz leva para chegar de cada evento para determinar se eles foram mesmo simultâneos. Por exemplo, se dois eventos são observados ao mesmo tempo, mas um realmente ocorreu mais distante do observador do que o outro, Então, o mais distante deve ter ocorrido antes, e nesse caso, os dois eventos não foram simultâneos. É importante entender que essa dificuldade não se trata apenas de seremos incapazes de acessarmos a verdade sobre o assunto. Veremos agora que não há nenhuma verdade absoluta sobre o assunto. Não há tempo absoluto e universal pelo qual possamos detectar a simultaneidade absoluta. Simultaneidade absoluta de eventos distantes é um conceito sem sentido. Lembre-se que quase sempre na relatividade nós estamos lidando com experimentos mentais. Tais experimentos são úteis em filosofia e em física, e consistem no raciocínio lógico sobre um experimento que não é realizável na prática, mas que tem consequências que podem ser exploradas pela imaginação, pela física ou pela matemática. Podemos então empregar esses experimentos para compreender aspectos experimentais do universo. Dessa forma, a maioria dos experimentos discutidos em relatividade especial são apenas hipotéticos, e embora sejam possíveis em teoria, eles não podem ser realizados na prática, simplesmente porque não é possível acelerar um ser vivo ou qualquer outro objeto macroscópico por tanto tempo, por tão longas distâncias, a velocidades tão vertiginosas como as discutidas em relatividade. Assim, sempre se atenha aos fatos físicos da teoria, sem se ater demais às consequências de tais experimentos para a vida dos envolvidos, sob o risco de cair no mundo de ficção e perder a conexão com a realidade física. Além disso, esteja com seu intelecto aberto e preparado para o esforço mental, já que as coisas daqui pra frente podem ficar mais complicadas e até certo ponto, abstratas. Assim, quando se encontrar em dúvida, não prossiga com o vídeo, volte e reveja até se convencer do fato, antes de seguir. Só assim você pode garantir uma boa compreensão do assunto. Dito isso, vamos analisar o nosso primeiro experimento mental. Pedro parado está parado numa estação de trem, vendo o vagão se mover. Quando o vagão passa por Pedro, dois flashes de luz são disparados, um na dianteira, outro na traseira do vagão. Como ambos os flashes de luz têm a mesma velocidade e percorrem a mesma distância até Pedro, ele os vê ao mesmo tempo. Ou seja, para Pedro, os dois eventos, os dois flashes de luz ocorreram simultaneamente. Além disso, Pedro conclui que Maria Móvel, sua amiga que está sentada no vagão em movimento, verá os flashes em momentos diferentes. Ela vê primeiro o flash da dianteira e depois, de um atraso, ela vê o flash da traseira. Pedro conclui que esse atraso ocorre porque a velocidade da luz não é afetada pelo movimento do vagão e então, de sua perspectiva, o centro do vagão está se movendo de forma que Maria se aproxima na direção do flash da dianteira, ao passo que se afasta do flash da traseira. Maria, por sua vez, dentro da sua perspectiva, concorda com Pedro e vê exatamente o que ele previu, que o flash da dianteira chega primeiro aos seus olhos. Mas a razão de Maria é diferente. Ela sabe que a velocidade é a mesma para os dois flashes e que as distâncias entre as lâmpadas e o centro do vagão são as mesmas. Então não haveria motivo para que um flash chegasse aos seus olhos antes do outro. Logo, a única conclusão possível para Maria é que a luz da frente acendeu primeiro. Ou seja, para Maria, os dois eventos, os dois disparos dos flashes de luz, não foram simultâneos. Temos aqui duas situações contraditórias. Pedro, que estava parado na estação, acredita que os disparos foram simultâneos. Já Maria, que se movia, acreditava que não foram. E quem é que está certo neste caso? Bem, ambos estão corretos, mas cada um de seu ponto de vista. Cada um em seu referencial. A relatividade especial nos diz que não existe uma definição universal de tempo e simultaneidade. Se dois eventos que acontecem em lugares diferentes podem ser detectados ao mesmo tempo por um observador, então ele não pode ser detectado ao mesmo tempo por outros observadores que se movem em relação ao primeiro. Em outras palavras, a simultaneidade não é um conceito absoluto. Se dois eventos são ou não simultâneos, isso vai depender do sistema de referência. Isso é o que podemos chamar de quebra de simultaneidade e trata-se de uma consequência inescapável do modo como a velocidade da luz se comporta. Se a velocidade da luz se combinasse com outras velocidades como Galileu e Newton esperavam, então Maria Móvel concordaria com Pedro Parado, que os dois eventos foram simultâneos. Mas, como a luz não muda de velocidade quando vista de diferentes referenciais inerciais, a simultaneidade vai sempre depender de quem a mede. Essa ruptura com a noção clássica de simultaneidade absoluta é, sem dúvida, o aspecto mais surpreendente da relatividade especial. Newton assumiu que um tempo universal permeava todo o cosmos. Lorentz e Poincaré também. E, nesse ponto, Einstein difere deles. Einstein teve a genialidade de ver que a teoria não poderia ser formulada de forma abrangente e logicamente consistente, sem abandonar a noção de um tempo universal, um tempo cósmico. Para Einstein, existem apenas os tempos locais, ou o que ele chamou de tempo próprio. Na Terra, por exemplo, todos nós somos transportados pelo espaço na mesma velocidade. Portanto, todos os relógios aqui funcionam no mesmo horário terrestre. Ou seja, eles funcionam no mesmo tempo próprio da Terra. E na relatividade, quando se refere à medida de intervalos de tempo, a simultaneidade desempenha um papel essencial na medição. Ela implica que o intervalo de tempo entre dois eventos pode ser diferente em diferentes referenciais. Veremos que, quando dois eventos são separados por grandes distâncias, há um longo intervalo de tempo durante o qual não é possível dizer qual dos dois eventos aconteceu primeiro, qual é o que veio antes ou o que veio depois do outro. É claro que ainda vai existir um antes e um depois absolutos, que garantirá a validade do princípio da causalidade. Obviamente, ninguém vai nascer antes do próprio pai, por exemplo. Para o momento, o que nos importa é perceber que a simultaneidade vai depender do movimento do observador em relação aos dois eventos. E perceber também que a medida feita por um observador será tão verdadeira quanto a medida diferente tomada por outro observador. Tudo isso decorre de forma lógica dos dois postulados fundamentais da relatividade especial. De acordo com os postulados da teoria especial da relatividade, para o movimento relativo entre Pedro e Maria, Maria tem o mesmo direito de supor que ela e o trem estão parados, enquanto Pedro e o solo é que estão se movendo rapidamente no sentido oposto ao do vagão. Desse ponto de vista, Maria vai concluir que os flashes foram simultâneos. Contudo, para Pedro, que se move para trás em direção à traseira do vagão, ele concluirá que o disparo da traseira ocorreu primeiro. Esse exemplo mostra de novo que eventos que são simultâneos em um referencial podem não ser simultâneos em outro referencial movendo-se em relação ao primeiro. Mas a comparação dos dois diferentes cenários, o vagão e Maria se movendo com o solo e Pedro parados, ou o oposto, o vagão e Maria parados com o solo e Pedro se movendo, mostra algo ainda mais difícil de aceitar. A ordem temporal de dois eventos pode ser diferente em diferentes referenciais. Num cenário, Maria acredita que o flash da dianteira foi disparado primeiro, já Pedro, no outro cenário, acredita que foi o da traseira. Imaginar que qualquer um dos eventos pode ocorrer antes do outro pode ser perturbador se você pensar em eventos que estão relacionados causalmente. Um será a causa do outro. Como, por exemplo, o chute e o gol. Um jogador primeiro deve chutar a bola, depois fazer o gol. Seria absurdo pensar que o oposto pudesse ter acontecido. Mas será que existem mesmo jogadores que fazem o gol antes de chutar a bola? Claro que não. Por conta da causalidade, nem todos os pares de eventos podem ter a sua ordem temporal invertida, como poderia ser imaginado por conta da quebra da simultaneidade. Dentro da concepção newtoniana, os conceitos de antes e depois tinham significados invariáveis. Todos concordariam que o disparo do flash da dianteira teria acontecido antes do disparo da traseira. Isso pode parecer lógico, ainda mais quando consideramos que o primeiro evento tenha sido a causa do segundo, que um flash foi acionado pela ação de outro flash. Nesse caso, seria esdrúxulo se alguém alegasse haver alguma inversão na ordem temporal. Na relatividade especial, a noção de antes e depois é aplicada somente para eventos que possam influenciar um ao outro. Se um evento A causa um evento B, então todos devem concordar que A ocorreu antes de B. Esses e outros aspectos do problema da causalidade eu vou analisar em mais detalhes mais adiante nessa série. É fácil evocar situações na relatividade que pareçam contraditórias. E os livros sobre relatividade costumam estar cheios de paradoxos que parecem incorporar tais contradições. Mas sempre há uma saída e, de forma geral, ela envolve reconhecer que a simultaneidade é relativa. Ao se considerar cuidadosamente a quebra da simultaneidade dos eventos na análise dos paradoxos, quase sempre qualquer contradição aparente é resolvida. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!